Música O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui em Ceilândia acompanhando o trabalho dos policiais do Jetop 28 aqui da cidade que conseguiram prender dois homens, isso durante uma perseguição Brunoso, toda essa história começou quando esse gol estava estacionado em um conselho tutelar aqui em Ceilândia isso porque os donos do veículo estavam resolvendo situações dos filhos coisa de 20 minutos que os pais entraram no conselho quando saíram, o canto já estava o mais limpo possível, sem nenhum veículo eu encostei o carro no estacionamento pra resolver umas coisas pessoais, né? de escola dos nossos filhos e aconteceu o furto a gente entrou pra resolver o problema e acabou que saiu e encontrou outro e imediatamente eles acionaram a polícia, isso por volta de 9 horas da manhã os policiais começaram a fazer patrulhamento em toda a área e também os donos desse veículo começaram a divulgar em grupos os militares do Getop 28 então perceberam isso por volta de 18 horas desta quarta-feira que esse veículo aqui estaria passando por uma das avenidas aqui de Ceilândia durante o período noturno agora nós conseguimos aí deparar com um veículo que ao avistar a viatura empreendeu fuga por diversas quadras aí da Ceilândia Norte e foi abordado posteriormente em frente ao SESC foram presos aí dois indivíduos um dos estavam em prisão domiciliar e o outro estava utilizando o tornozeleiro eletrônico terminaram de destruir meu carro levaram tudo de dentro quebraram porta, vidro levaram o estepe, ferramentas então aí agora ficou um pouco mais complicado aqui ó, o prejuízo foi dos vidros que segundo os donos do carro não sobem mais som, ferramentas, estepe tudo isso foi levado pelos criminosos um desses criminosos que também estava nesse carro conseguiu pular do veículo e fugir sim, esse indivíduo durante o acompanhamento ele ficou pendurado na porta ele tentou pular do carro só que ele ficou preso à porta e aí durante uma curva na fuga deles lá ele veio a cair ao solo e conseguiu escapar e a guarnição preferiu ir atrás do veículo por deter aí o contor do veículo DF Alerta há 10 anos na TV jogando a real pra você barulho doido barulho doido e aí e aí